Olha só isso pessoal, estou aqui para avisar no começo desse vídeo que acabamos de lançar a nossa primeira ação beneficente do canal Com apenas 5 centavinhos, 5 centavinhos você vai receber mil reais no seu Pix É isso mesmo, eu estou maluco, estou até com dor de cabeça nessa promoção maluca que eu estou fazendo É o seguinte, com apenas 5 centavinhos você vai receber mil reais no seu Pix participando de uma ação nossa que acabamos de liberar Mas é rápido, vai acabar rapidão, pois se você quer ganhar mil reais no seu Pix, acredita, acredita, pois eu vou te mandar mil reais aí E o seguinte, para você poder participar, o link vai estar logo abaixo, é o seguinte, vai, entra no link agora mesmo Clica, você vai adquirir os números, tá? E sempre eu vou estar atualizando vocês, simplesmente é apenas 5 centavinhos Eu vou repetir, 5 centavinhos você vai receber mil reais no seu Pix aí, é isso mesmo E para quem mais adquiriu os números, vai receber 150 reais no Pix Eu fiquei maluco, eu fiquei doido e eu quero aí que você participe Só você clicar, tá bom? Clica logo abaixo, no primeiro comentário fixado, também no primeiro link Para você poder ganhar esses mil reais É o seguinte, corre, pois as vagas aí estão limitadas Pode ser que você, quando você clicar, não vai estar mais disponível, beleza? Então faz isso imediatamente É apenas 5 centavinhos, você consegue receber mil reais no seu Pix 5 centavinhos Essa plataforma tá pagando 40 reais apenas pelo seu cadastro Olha só isso pessoal, salva esse vídeo, manda para todos os seus amigos E eu tenho certeza que você já vai poder sacar diretamente na sua conta do Pix O pagamento mínimo aqui é 5 reais e você já consegue sacar Olha só que coisa boa Eu vou te mostrar agora como faz para você poder lucrar E como faz para você retirar agora mesmo Então salva esse vídeo, vamos lá que eu vou te mostrar E se você quer ganhar um Pix do nosso canal, faz o seguinte Comenta a palavra CH Mas tem que comentar com força Tem que comentar com força para você ganhar um Pix de 10 do nosso canal Se quer ganhar, vamos lá que eu vou te mostrar como faz para você ganhar esses 40 e sacar agora mesmo Vamos lá? Olha só isso pessoal, 40 reais apenas por se cadastrar É um dos melhores aplicativos Já tem prova de pagamento E para você poder lucrar muito mais É bem simples E eu vou te mostrar todas as opções únicas do aplicativo Então salva esse vídeo Manda para todos os seus amigos E comenta a palavra CH Para você ganhar um Pix de 10 reais Inclusive pessoal, se você assistiu o nosso começo desse vídeo Estamos com uma ação beneficente Onde você poderá ganhar mil reais no seu Pix apenas com 5 centavos 5 centavinhos você vai poder ganhar mil reais no seu Pix aí, beleza? Então só ganha quem participa É apenas 5 centavinhos Não vai fazer diferença nenhuma para você 5 centavos Então participa para você poder ganhar E quem comprar mais números vai poder ganhar aí 150 reais no Pix, tá bom? Então vamos lá Bom, esse aplicativo pessoal, eu vou estar disponibilizando o link logo abaixo Só você clicar e já instalar E o passo que você deve fazer aqui dentro É simplesmente você baixar aplicativos Você girar a roleta Convidar seus amigos Até mesmo fazer shake-in diário Você ganha, tá pessoal? Bom, aqui na tela inicial Você já tem aqui os aplicativos que você deve baixar Para você poder fazer as tarefas e missões Cada aplicativo aqui tem uma certa quantidade de pontos Que esses pontos vão ser acumulados Diretamente para o seu pagamento final aqui, entendeu? Então cada aplicativo que você tem aqui Seu saldo vai aumentar se você fazer tudo certinho, tá bom? E uma coisa que eu não falei logo de começo É quando você baixa e instala Não é necessário criar nenhum tipo de conta Cadastro, nada do tipo, pessoal É baixou, instalou Você já entra na tela inicial ganhando, tá? O próprio aplicativo já vai vincular com o seu celular E já vai... Você já vai poder fazer todas as opções aqui do aplicativo Para poder ganhar, entendeu? Então não é necessário ficar quebrando a cabeça com cadastro, nada do tipo E até mesmo quando você desinstalar o aplicativo E enjoar, não quiser mais Ou você quiser voltar de novo O seu saldo vai ser permanecido dentro da plataforma Entendeu? Então é muito bom essa opção assim de Entrar no aplicativo sem criar cadastro, tá bom? Outra opção, pessoal É você aí entrar aqui na opção de novo usuário Você tem as opções aqui, ó De poder seguir no Facebook Girar a roleta É... Seguir no Instagram Você ganha alguns pontos, tá? E também tem a opção aqui de você poder Fazer o questionário diário Todo dia tem questionário E você poderá obter até 20 reais Tá, pessoal? Aqui, ó Nessa opção aqui do questionário Na hora que eu tô com o meu dedo apontado aqui, tá? Então, essa opção também te ajuda bastante E você consegue tirar um bom lucro Diretamente pelo seu celular E eu, sinceramente, eu falo pra vocês É... Foca nesse aplicativo pra você ter um bom lucro E conseguir estar sacando já nos primeiros dias Pois esse aplicativo tá pagando E tá pagando muito, tá, pessoal? Tá pagando muito Você recebe 40 reais apenas pelo cadastro Você consegue sacar aí até 100 reais Todos os dias E é um aplicativo muito top Que não pode faltar em seu celular É um dos melhores Sensacional demais E aqui na tela aqui, ó Dá... Deixa eu voltar aqui Ó Você tem a opção de convidar amigos E cada amigo que você convidar, pessoal Você poderá ganhar até 100 reais Com cada amigo indicado, tá bom? Essa opção é bem vantajosa também E vai te dar um direito a ter um lucro muito bom Diretamente pelo seu celular Vale muito a pena Então, é isso, pessoal Espero que tenham gostado desse vídeo Salva Manda para todos seus amigos E até a próxima